Um, dois, três e... Nós somos os filhos da nova paciência brasileira Vivemos na sombra a vida que os nossos pais queriam ter I've fallen, playstation, happy hours all around the nation McDonald's, all a vacation, little bit inside the drugs in isolation Hoje o mundo é menor, a história maior E o pai foi um herói da contrapultura, da ditadura Lutou, venceu, vimou e morreu, mas pra mim, has to happen Seed has dout a fazer Que vida, mas sem graça, sem rua, sem bola, sem vida Se o Vaticano perdeu sua hegemonia Quem vai parar o susto de polingaria I'm not evil, I'm not Indian I'm not vegan, must be clear So fashion, just like me O saco, selicente Hoje o mundo é menor, a história maior E o pai foi um herói da contrapultura, da ditadura Lutou, venceu, a povo e morreu Mas pra mim, nego, o resto é saber Se tiver Se tiver Se tiver Por que tentar Tô é a cara Do meu inimigo agora Do amigo quer saber Que a falta de algo Faz muita falta Vamos lá! Vamos lá!